Ontem a suposta aparição do ET de Varginha completou 25 anos. Você acompanhou aqui no Balanço Geral. Você acredita em ET, hein? Eu perguntei pra um monte de gente. Onde o pessoal na rua falou pra mim que acredita em ET? Acredito em disco vador. Você acompanhou aqui no Balanço Geral, o primeiro episódio da série especial que nós preparamos pra você. Hoje, no segundo capítulo, você vai saber pra onde as criaturas supostamente capturadas por militares foram levadas. Presta atenção para o que você tá fazendo aí. E tudo o que aconteceu depois daquele 20 de janeiro de 1996. Vamos ver. Balança aí. E a história que marcou Varginha continua na madrugada do dia 21. Nas primeiras horas do dia, a criatura teria sido transferida para o Hospital Humanitas, para de lá ser levada definitivamente de Varginha. Por volta de 4 horas da manhã, os 3 caminhões ainda lacrados foram retirados do galpão e foram para a cidade de Campinas. Uma vizinha dela teria presenciado uma fita de que teria filmado de vídeo, teria filmado duas criaturas. Uma viva dentro d'água e uma parada, sem movimento. E essa viva, inclusive, ela estava comendo uma fruta. No final da tarde do dia 22, um comboio de militares da ESA teria sido visto próximo ao Hospital Humanitas. Segundo testemunhas, a movimentação foi rápida e intrigou os moradores do bairro. Uma manifestação de policiamento, mas por detrás. 4 da manhã do dia 23, o comboio teria chegado a Campinas, no estado de São Paulo. Primeiro, na escola preparatória de sargentos. Depois, na Unicamp, onde duas criaturas teriam sido deixadas aos cuidados do médico legista Badam Palhares, em uma ala no subsolo da universidade. A gente procurou também o doutor Badam Palhares, que também nega qualquer participação nessa história. Agora, há testemunhos de pessoas ligadas à equipe do Badam, de pessoas do Hospital das Clínicas da Unicamp, que juram que viram essas caixas cegando, levadas por militares do Exército no Hospital das Clínicas, e sendo encaminhadas para análise nesse subsolo. O fato é que esse subsolo existe. Se foi para a Unicamp depois, nós não sabemos, não temos indícios. Temos agora, por informar. Mas militares que estavam no comboio negam ter levado qualquer tipo de criatura para Campinas. A gente saiu com um comboio com quatro caminhões, levava em Varginha, voltava na ESA. Aí, na parte da tarde, a gente levava mais quatro caminhões. E justamente nesse dia aí, coincidiu, no outro dia de manhã, a gente saiu com um comboio para buscar feno para tratar de cavalo em Jaguariúna. Próximo a Campinas. E foi o que aconteceu. A maioria deles, né, eles negaram, né, qualquer envolvimento com o caso, né. Houve, assim, poucos, tanto do corpo de bombeiros e do Exército Brasileiro, que confirmaram para a gente, né, anonimamente, que realmente se sucedeu. Testemunhas ainda teriam contado aos ufólogos que, no mesmo dia, caminhões do Exército e militares dos Estados Unidos teriam sido vistos no campus da universidade. Na época, se conseguiu, os irmãos Mondini conseguiram o depoimento do motorista particular do doutor Badam Palhares. E ele foi buscar o doutor Badam na Unicamp. Foi buscar e estava no carro, além do Badam, a esposa do Badam. E que ele ouviu o Badam conversando com a esposa, falando o seguinte, ó, tá uma confusão danada, os americanos estão aqui, a gente tá analisando as criaturas e vão levar para os Estados Unidos. Um dos pesquisadores da Unicamp, que teria ajudado o Badam Palhares na autópsia da criatura, negou ter participado dos estudos. Que eu não tinha visto esse ser, eu não tinha feito autópsia disso. Também, todos os anos, não tivemos nenhum sinal que esse tivesse sido trazido para a Unicamp, para algumas áreas, mesmo não por nós, mas por outros. Não posso falar que ele existe ou não existe, eu posso falar, só que eu não vi. É o único depoimento que eu posso falar, eu não vi o ETE. O caso que parecia terminar ali, com a ida das criaturas para os Estados Unidos, ainda continuou. A imprensa nacional divulgou a história de Varginha. O mundo tomou conhecimento do dia 20 de janeiro, e livros foram escritos para contar o que aconteceu. A primeira publicação sobre o caso Varginha, lançada em 30 de novembro de 1996, foi escrita pelo ufólogo Vitório Pacatini. Depois de estudar o caso e publicar o exemplar, ele foi ouvido no inquérito policial aberto pelo Exército. Pacatini e o ufólogo Birajara Rodrigues, que teria descoberto o caso, prestaram depoimentos, depois de citarem e incluírem nomes e declarações de oficiais do Exército em suas publicações. Os ufólogos acabaram inocentados, e a conclusão do inquérito apontou que o caso não passou de um mal entendido. O inquérito policial apontou que, na verdade, as meninas teriam visto uma figura conhecida pelos varginhenses. Mudinho, que sempre era visto agachado e encolhido no bairro Jardim Andere. O que aconteceu, o que a gente viu naquela época, eu não sei te falar o que é. Agora, o que a gente passou, a história que a gente passou, o que a gente viveu, e isso sim eu posso afirmar que foi tudo verdade. Eu vou falar o que eu vi com clareza quando chegarem pra gente e falarem, olha, realmente a gente pegou, né, a criatura ou qualquer coisa, e tá aqui e é, vamos dizer, um ET ou é um bicho, aí eu posso falar com certeza o que eu vi. A Escola de Sargento das Armas nunca confirmou ter feito a captura ou transbordo de alguma criatura naquela semana. Em várias ocasiões, entrevistas ou solicitações, a instituição negou qualquer tipo de participação em operações envolvendo seres extraterrestres. Eu acho que um grande triunfo aí do caso Varginha, de evidências, seria os testemunhos que foram gravados em 96, com alguns militares que participaram da operação. Então, o pesquisador Ovirajara Franco Rodrigues, junto a Victoria Pacatini, né, o Marco Petit e o Claudio Povo, fizeram um trabalho muito sério e conseguiram gravar esses depoimentos na época, no qual sustenta muito das informações que hoje foram divulgadas. E foi ordenado a todos os militares que participaram dessa operação de Varginha, que são vários, temos o nome de cada um deles, temos o nome de cada um dos serviços secretos que veio aqui, comandando a operação, ou coordenando a operação, pelo nome de todo mundo, sargento, tenente, senhores. Vitório Pacatini, anos depois de publicar o livro com os estudos dele, desapareceu dos holofotes e não falou mais sobre o caso. Até páginas nas redes sociais foram criadas, tentando desvendar o paradeiro do ufólogo. Eu vi naquela noite, eles não estavam querendo nem dormir nas paradas, e tanto mesmo que esse caso possa parecer em seu local para mim. Quem também preferiu não tocar mais no assunto foi o descobridor do caso, o ufólogo Birajara Rodrigues, que também chegou a publicar um exemplar com a história do ET de Varginha em 2001. O ufólogo, referência sobre a história, trabalhou muito próximo de militares e teve acesso a muitas informações que até então não tinham sido divulgadas. Houve uma ligação para entrar no grupo de madeiros com a seguinte informação. Venham até aqui, mais gente, porque até o exército já está aqui. Verdade ou mentira? Como Varginha soube aproveitar a história que deixou o município mundialmente conhecido? Alega-se que há temor quanto aos efeitos que isso teria na sociedade, de uma revelação dessa envergadura, que a sociedade não estaria preparada para esse tipo de revelação, que isso teria efeitos na economia, nas crenças religiosas, nas religiões. O fato é que se alega esse acobertamento. Só que, por outro lado, a gente, a ufologia, ela não consegue provar que há esse acobertamento. Porque há são testemunhos de pessoas confiáveis, pessoas de altos postos, juram que há um processo de cobrimento. A gente espera, tem a esperança de que alguma autoridade venha e confirme realmente que o caso ocorreu e dê mais detalhes sobre a alteração que se sucedeu na época. E outros profissionais também que nós estivemos em contato, que têm muito medo de vir a público para comentar os fatos que eles vivenciaram dentro do Hospital Humanitas, do seu hospital regional. Então, a gente espera que, com esse tempo passando, mais testemunhas venham a público realmente para dizer o que realmente ocorreu naquela época, inclusive por parte das Forças Armadas. E quem sabe que é uma coisa que, acredito que aí não irá ocorrer, mas a gente soube que há vídeos e fotos que foram registrados pelas Forças Armadas na época dessa passagem dessas criaturas aí que sofreu elas. Amanhã, no terceiro episódio da série especial dos 25 anos do suposto aparecimento do ET de Vardinha, você vai ver como a cidade aproveitou a história e o que os moradores pensam sobre o que aconteceu em 1996. Além disso, nós preparamos para você um top 10 especial com filmes envolvendo extraterrestres para você curtir no final de semana. Não perca! E nós, novamente, entramos em contato com a ESA, Escola de Sargento das Armas em Três Corações, para ouvir o posicionamento dos militares, mas não tivemos um retorno.